Bum, chagalaca, bum, chagalaca Bum, chagalaca, bum, chagalaca Olá, larináticos Olá, larináticas Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim Eu me chamo Larissa e hoje eu estou aqui Para gravar um vídeo muito legal, gente Hoje eu estou aqui, gente Para fazer um vídeo Reagindo com vocês aos novos itens Que chegou no Avakin Life Faz muito tempo que eu não trago Esse tipo de vídeo E se você já gosta, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Beleza? Então vamos começar, gente Primeiro vamos vir em loja E ignorem barulhos de fundo, ok? Se vocês estiverem ouvindo, ignorem super Vamos ver aqui em perna, gente Já vi que chegou várias coisinhas E olha que lindo, gente Uns shortinhos, mas eu gostei Mas não faz o meu tipo, né? Mas ele é muito bonitinho Gostei mais do branquinho, ó Mais bonitinho, né? Super bonitinho Aí tem esses tipos aqui, ó Que se eu não me engano, gente Tem um short assim, só que você pode mudar a cor Bem legal também Também chegou novos conjuntos, gente Chegou só esses daqui, ó Gente, esses daqui Deixa eu, ó Esses daqui Esses daqui, gente Já tinha, já, né? Eles são novos, mas Eles não tinham chegado Eles chegaram bem depois Bem antes, né? Esses daqui chegaram agora Só que olha que bonitinho, gente Eu acho que quem gosta disso daqui Quem gosta mais de flores Essas coisas, né? Mas é bem bonitinho Pra quem gosta, né? Olha aqui, gente Que bonitinho Mais lindo que o outro, né? Ó Esse daqui é muito doido, gente Muito doido, né? Muito bom, querida Também chegou alguns cabelinhos, gente Olha Chegou esses Esses daqui, como eu falei Eles já tinham, né? Aqui, né? E chegou esse daqui Eu achei ele muito estranho Esquisito, gente Quem usa isso daqui? Misericórdia, né? Agora vai virar Beardy Box Não sei se é assim que se fala Né? Mas se o pau Agora vai virar isso Mas tô Gente, vamos ver também O que que chegou Um teninhos preto Hum Da Drop Science Vamos ver Chegou em mãos O que que chegou Ai, nossa Chegou uma máquina de fotografar Que legal, gente Vamos ver maquiagem Chegou as maquiagens Sobrancelha Também chegou Voltar Ah, essa asjetinha Olha que legal, gente E a máquina de fotografar Pra quem quer, né? Fotografar Vamos ver Em animações Vamos em posar Olha que legal Eu quero tirar Uma foto De você Olha que legal Muito legal, né? Amei super, gente Interação Já tinha chegado, né? E dance part Também Mas muito legal Vamos ver O que chegou De petings Tá Esses três Já tinha Vamos ver De apartamentos A monção Também Vamos ver Pacotes Pacotes É sempre bom A gente Tá vendo Pra ver o que chegou Vamos ver Então Tem alguns aqui Que já tinha Nova aqui Olha A gente Chegou Esse pacote Aqui Que vem Da mansão Do Leandro E bascate Eu tinha Essa caça Aqui de dia Gente Por 22 mil reais Vem Essas coisas Gente Que legal Gente Gente Eu tenho muito Muito vídeo Pra postar Pra vocês Então fique ligadinho Que tá saindo Um vídeo Mais legal Que o outro Tá Fiquei super ligadinho Esse daqui Gente Que tá Há muitos Dias Aqui Esse Tá aqui Que já tinha Vamos ver Outro Gente Já tinha Já tinha Vamos ver Esse Já tinha Acho que chegou Só esse Gente E vamos ver De imóveis Novos Móveis Interativo Tá bom Gente Cadeiras É gente Chegou Aquelas coisas Que tinha No pacote Lá E é isso Gente Só quis trazer Aqui pra vocês Pra vocês Tarem ligadinho Tudinho que chegou Um beijão Tchau